Oi, tudo bem? Meu nome é Márcio Paz, sou saxofonista, trabalho com música há mais de 20 anos e hoje estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho com o saxofone e também expor a minha opinião a respeito de alguns pontos sobre o evento casamento. Serão três vídeos e esse aqui será o primeiro. Agradeço a sua atenção e espero trazer conteúdo para a sua data tão especial. No evento casamento existem muitos momentos onde a música, assim como na nossa vida ou no nosso dia a dia, é indispensável. Seja na cerimônia, na recepção dos convidados na festa, durante o jantar e etc. Aqui no Brasil o saxofone começou a ficar conhecido na década de 80, aproximadamente. Ele deixou de ser utilizado apenas nas formações de bandas militares ou nos grupos de jazz ou grupos fechados para a sua carreira solo, vamos dizer assim. E se adaptou muito bem, porque suas possibilidades sonoras se assemelham muito à voz humana e isso o trouxe para cerimônias, eventos e momentos especiais. A versatilidade desse instrumento é surpreendente e certamente se vocês olharem ou procurarem na internet ou onde vocês buscarem, vocês vão perceber que esse instrumento em grandes capitais ou centros maiores, ele é muito utilizado. Por justamente ser um instrumento muito melódico e tem o símbolo de romantismo, tem o símbolo de uma melodia suave e por aí podemos ter a grande opção para o nosso dia. Mas e a tradição? Quando falamos tradição em cerimônias de casamento, logo remete à nossa mente aquelas orquestras de cordas, corais, os trompetes triunfais, os clarins, que são muito famosos hoje em dia. Mas podemos e temos hoje aqui na nossa região a opção do saxofone, que também funciona muito bem e além de manter a tradição, transforma o seu momento especial em algo logicamente inesquecível e muito diferente de tudo o que acontece por aqui. Para não me prolongar muito, gostaria de encerrar esse primeiro vídeo com uma gravação que eu fiz da música Ave Maria, que não é a tradicional de Gunor, mas é uma das Ave Marias que são muito solicitadas em casamentos, que é a Ave Maria de Schubert. E gostaria que vocês pudessem assistir, ouvir e tirarem suas conclusões através dessa interpretação. Agradeço a sua atenção até aqui. Espero que vocês possam assistir o próximo vídeo, que terão outros pontos a respeito de música para casamento. E conhecerem o meu trabalho através da minha página no Facebook, através do meu WhatsApp, também é possível o contato, além do meu canal no YouTube. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês no próximo vídeo.